Bom, vamos continuar contando essa história dessa vovó muito fofa, a vovó Maria, ela que tem 87 anos e é a cabeleireira mais velha do Brasil, gente. Bom, ela trabalha até hoje, viu? São mais de 60 anos de dedicação às suas clientes e ao seu salãozinho lá em Curitiba. Por isso, gente, eu fui até lá, até a cidade de Curitiba, e dei um jeitinho de tirar. Eu tinha que tirar de qualquer jeito a vovó Maria de lá, pra fazer isso aqui no salão dela. Olha o que a gente tá fazendo no salão da vovó Maria. Só que ela nem desconfia. Ela não sabe que o salão dela tá sendo completamente reformado e que vai ficar muito mais bonito. E eu vou contar, ou melhor, eu vou mostrar essa transformação pra ela daqui a pouquinho, aqui no palco do nosso programa, e aí eu quero ver a carinha dela quando eu descobrir o que a gente aprontou. Bom, mas enquanto o salão da vovó Maria tá sendo reformado lá em Curitiba, a cabeleireira mais velha do Brasil já tá aqui na Record. Mostra ela lá, não tá vendo nada do que tá acontecendo aqui, não tá ouvindo absolutamente nada, tá lá no camarim. Só que a gente lançou um desafio pra vovó Maria. Ela recebeu uma missão, que não é fácil, de fazer um penteado em uma famosa. E sabe quem é essa famosa, gente? A Roberta Portela, pessoal. Ela que é atriz aqui da Record, tá arrasando como a hebreia, a Edissa na novela, o Rico e Lázaro. E vamos ver agora, eu vou mostrar pra você como foi o encontro da vovó Maria com a Roberta e o que que ela tá preparando pra apresentar aqui no palco. E vai ter que ficar bonito. Se não ficar bonito, aí não sei o que que vai acontecer. Vamos ver como é que foi esse encontro. Será que ela vai mandar bem? Será que ela vai conseguir, aos 87 anos, fazer um penteado maravilhoso na Roberta Portela? Vamos assistir aí. Oi, Faro. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu adoro participar do seu programa. E hoje eu tô muito ansiosa, sem querer desmerecer os outros dias, mas hoje eu vou conhecer uma pessoa incrível, 60 anos de profissão, e vai botar a mão no meu cabelo. Então, eu tô fazendo a Edissa de o Rico e Lázaro, que tem esse cabelo enorme. Agora, o que você não sabia é que eu tô usando um mega hair na cabeça inteira. Então, a vovó Maria vai ter que ser realmente maravilhosa. Porque qualquer penteado nesse cabelo aqui é muito difícil. Eu usei na Daphne de Dona Xepa aquele cabelo loiro, grandão, era mega hair também. Tô aproveitando e contando logo esse segredo. A Petúnia também era mega hair. Então, assim, eu tô sempre com esses cabelos longos nas novelas e é sempre mega hair. A vovó Maria vai conseguir fazer alguma coisa com mega hair? Eba, olha quem chegou. Vovó Maria, prazer. Vem cá, muito obrigada. Que prazer te conhecer. Igualmente. Então, essas mãos brilhantes vão mexer no meu cabelo? Vou. Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu tenho cabelo postiço, de novela, que de novela todo mundo é de mentira, né? Então, meu cabelo é de mentira. Dá pra fazer alguma coisa nele também? Dá. Dá? Dá. O que você tá pensando pro meu cabelo? Uma trança, um coque, o quê? Eu vou fazer lacinho. Vai fazer um laço? É. Mas com uma fita ou com o meu cabelo? Meu próprio cabelo. Com o meu cabelo? É. Eu nunca fiz um laço no cabelo, gente. Ai, que bom. Vamos fazer, então? Vamos. Rodrigo, será que vai dar certo? Eu sei que vai dar certo pela vovó Maria, mas o meu cabelo tem um monte de cabelo de mentira grudado no meu couro cabeludo, gente. Rodrigo ficou lindíssimo. Obrigada, vovó Maria. Obrigada a você. É um penteado de princesa. Lindo, lindo, lindo. Gente, não é que ela é boa mesmo? Vocês viram isso? Mas o que eu quero saber é o seguinte. Como é que será que a Roberta Portela ficou? Daqui a pouco, ela vem aqui pro nosso palco. A gente vai conferir como ficou esse penteado. Não sei se ela mandou bem. Não sei se tá legal. E aí minha plateia vai julgar. Você de casa também. A família. Porque agora, eu quero chamar... Ela já tá aqui? Ela tá aqui atrás? Tá? Ah, então tem que falar baixo. Então, produção, vamos fazer uma coisa? Pode trazer agora a vovó Maria aqui pro estúdio, tá? Agora, plateia, a gente não pode falar nada, tá? Ela não sabe o que que tá acontecendo lá no salão em Curitiba. Ela não sabe da reforma. Ela não sabe que tá tudo valendo aqui agora. E mais. No final, eu tenho uma outra surpresa pra ela que nem ela imagina. Essa eu não tô contando pra ninguém, nem pra você de casa. Vocês vão ver. Vocês não vão acreditar. Ela é muito fofa. Vocês vão ficar com vontade de amassar ela. Eu tenho vontade de amassar ela o tempo inteiro. Porque... Olha lá, olha lá, olha lá. Vem ela, olha só. Olha lá. Olha lá. 87 anos. 87. Nunca tirou folga. Não gosta de tirar folga. Quando ela não tá trabalhando, ela tá trabalhando. Tá ajudando quem precisa. Fazendo chapéuzinho, fazendo blusa de tricô, de crochê. É uma maravilha, gente. Só que hoje, ela vai ter a maior surpresa da vida dela. Ela já tá ali atrás. Plateia, eu quero muitos, muitos, muitos aplausos. Porque, gente, solta a música aí. Nós estamos aqui, continuando o Hora do Faro. Vamos dar aquela disfarçada. E eu quero chamar aqui no palco, ela que é responsável pelo visual de hoje, da atriz Roberta Portela. Ela que passou por esse desafio. Ela que tinha a missão de fazer um penteado muito bonito nessa atriz aqui da Record, na Roberta. Aí vem ela, a cabeleireira mais velha do Brasil. Essa vovó, que é linda. É um exemplo pra todo mundo. Eu quero a minha plateia aplaudindo muito. Vovó Maria, seja bem-vinda ao Hora do Faro. Vem cá, por um montão de surpresas que eu tenho pra senhora. Que bom te ver. É, muito obrigada. Tá feliz de me ver? Oi? Oi, tudo bem? Tá feliz de me ver? Ah, tá, muito feliz. Tá feliz? Tá. A senhora prefere eu assim? Ou a senhora prefere eu de vovô, como eu tava lá com aquela máscara de vovô? Assim. Hã? Assim mesmo. Assim? É. É melhor? É melhor. Mas por que a senhora não gostou quando aquele vovô entrou lá com aqueles pés, tudo cheio de calo, de frieira, de olho de peixe? Não, eu queria tirar com amor e carinho, gente de idade, coitada, não consegue mais cortar sozinha unha. Agora aquele véio era meio chato, né? Porque ele começou a convidar a senhora pra jantar, né? Ah! A senhora recebe muita paquera lá no salão? Paquera? Paquera? É, assim, convites, assim, pra passear, ou não? Não. Não? Não, a gente nunca sai assim. Não? Não. Mas a senhora não desperta paixões lá em Curitiba? Não, só trabalhar. Só trabalha? É, só trabalhar. Mas por que a senhora não sai, vovó Maria? A senhora tem 87 anos. Quando a senhora não tá trabalhando, a senhora continua trabalhando? Ah, eu gosto de trabalhar. A senhora não gosta de ficar de folga? Não, eu gosto de trabalhar mesmo. Que coisa, né, gente? Pode aplaudir, porque eu vou falar. Eu vou falar. Olha, vovó Maria, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo de ter a senhora aqui no nosso palco. Agora, eu confesso que, assim, naquela hora que eu fiz o convite pra senhora, eu achei, eu achei que a senhora não ia aceitar o meu convite pra vir no Hora do Faro. Aliás, eu tô apresentando o programa de televisão há mais ou menos, quase uns 10 anos já que eu tô aqui na Record. E foi a primeira vez que eu chego todo empolgado pra uma pessoa, né? Falei, e aí, vamos passar um dia de folga? Vamos lá pra São Paulo? O que a senhora falou quando eu convidei? Eu falei, eu não. Mas nem pra visitar a Tioco. Tioco, 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 faça alguma coisa. Ela não queria vir pra São Paulo. Porque ela quer trabalhar. Ela não queria vir pra São Paulo de jeito nenhum porque ela quer trabalhar. Quer trabalhar. Mas ainda bem que ela veio, né? É. Agora, ela nem imagina o que vai acontecer com ela hoje, né? Graças a senhora, ela deu pra descanso há uma semana. Ê, que milagre! Uma, uma semana de descanso. Olha, vovó, ainda bem que a senhora veio, porque eu preciso contar uma coisa pra senhora. Tem muitas surpresas pra senhora a partir de agora. Sabe por quê? A senhora é tão especial. A senhora tá dando uma lição de vida pra gente. Muito obrigada. Uma lição de vida. Eu tô aprendendo muito com a senhora. Muito obrigada. E eu queria saber uma coisa. A senhora não gosta de folga mesmo. A senhora só quer saber de trabalhar. Mas como é que foi esse dia de folga aí que a senhora passeou, ganhou kimono, foi lá no bairro da Liberdade. A senhora gostou? Gostei. Parece que tá no céu, passeando. Paraíso. É? Parecia um paraíso? Parece paraíso. Só que tem uma coisa, vovó. Depois desse dia de folga, nós lançamos um desafio pra senhora aos 87 anos. Que é o seguinte, a senhora tinha que fazer o cabelo da atriz da Record, a Roberta Portela. A senhora é boa de fazer penteado assim, penteado chique? Eu? Lá no salão? É. Lá no salão tem gente que é enjoado. A gente vai rezando e vai fazendo. Mas a pessoa chega lá no seu salão, lá toda estressada, e aí a senhora começa a pegar na pessoa, e aí ela vai ficando como? Fica bem mansinha. Fica mansinha. Bem tranquilo. Tá vendo? Vai por isso da vida. É, vamos fazer uma coisa. Então, enquanto eu vou entrevistando a senhora, a senhora vai apertando as minhas costas, que nem a senhora fez lá, que é muito gostoso. Vamos continuar. A senhora vai apertando as minhas costas, aquela massagem que a senhora fez. Ah, que lindo. Isso. Então, agora eu queria... Ah, que delícia. Agora, é o seguinte. Ô, vovó. Eu quero... Pode continuar fazendo, tá bom demais. Ô, vovó, como é que foi fazer o cabelo da atriz aqui da Record, da Roberta Portela? Ficou legal? Oi? Oi? Ficou bom o cabelo da Roberta Portela? Da Roberta? É, que a senhora fez o cabelo. Ficou bom ou não? Ah, não sei. Acho que era gostoso, não sei. Só que eu fiz com amor e carinho. É, mas tudo... Tudo que a senhora faz é com amor e carinho, mas preciso saber se ficou bom. Ficou bom... Com amor e carinho, eu sei. Mas ficou bonito ou não ficou, vovó? Ela é bonita mesmo. Não é ela, é o cabelo. O cabelo dela ficou bonito ou não? Acho que ficou bonito, sim. Então tá bom, porque é o seguinte. Bota a música de suspense aí. Eu lancei um desafio... Ficou boa a massagem dela. Eu lancei um desafio para a vovó Maria, a cabeleireira mais velha do Brasil. E ela teria que cumprir esse desafio para ganhar um prêmio muito especial. E agora, nós vamos ver se o cabelo que a senhora fez na Roberta Portela ficou bom ou não. E eu tô ansioso para ver como é que a Roberta Portela ficou, gente. Depois de passar pelas mãos de fada da vovó Maria. Será que a vovó mandou bem no penteado, gente? Hein? Chegou a hora da gente ver como ficou a nossa querida Roberta Portela. Vamos ver se a Roberta aprovou o penteado. Vocês também, da minha plateia, vocês vão julgar, eu vou perguntar para vocês. E aí, só vai fazer barulho quem gostar do penteado. Porque tá valendo aquele prêmio. Aquele prêmio que a gente sabe, que a família também sabe, que todo mundo sabe, para a vovó Maria. Posso chamar a Roberta? Posso chamar a Roberta? Pode. Pode? Pode, eu gosto dela. A senhora tá tranquila, né? A senhora tá tudo bem, né? É. Pode entrar a nossa querida grande atriz, Roberta Portela. Vamos ver como ficou o cabelo dela. Oiêêê! Oi, gente! Olha lá. Vovó Maria! Olha lá. Não, peraí, peraí. Peraí. Eu quero saber o seguinte, Rô. Como é que foi ter uma vovó de 87 anos mexendo nos seus cabelos? Meu Deus, 60 anos já de profissão, né? Ela disse até que mais. Foi uma honra, um privilégio. Foi uma coisa... Não, e ela é muito maravilhosa. A gente ficou conversando. Foi muito bom. O que você achou do trabalho dela? Maravilhoso. Maravilhoso. Com calma. E depois eu vim no espelho. Vocês já estão vendo? Já estão pegando? Nós vamos mostrar daqui a pouco. Ah, tá. É surpresa. Eu nunca vi. É lindo. Eu fiquei me sentindo uma princesa. De costas, a plateia já tá vendo. É um penteado de princesa. E você imaginava que uma senhora... Porque a gente fala, ah, 87 anos e tem muito preconceito, né? Fala assim, ah, mas ela é muito veinha pra fazer cabelo. Vocês não sabem o que que ela faz. Ela faz tudo. Tudo. Você chegou a pensar, passou pela sua cabeça, será que uma pessoa de 87 anos vai ter condições de fazer um cabelo desse, assim? Sim, claro. Quando ela chegou, pra começar, eu falei, ué, o vovó Maria, e o óculos? Ela não usa o óculos. Eu falei, ué, tá bom. E ela começou a fazer, e foi rápido. Não demorou nada. Foi maravilhoso. Eu tô muito apaixonada por ela. E a Roberta falou uma coisa muito importante. Aonde tá o seu óculos? Oi? Cadê o seu óculos? Não usa o óculos, não. Como é que é? Eu não uso o óculos. A senhora não usa óculos? Não, enxerga mesmo. A senhora enxerga mesmo? Enxerga. Olha, gente. O 87 anos. Agora, quem teve a ideia de fazer esse penteado? Foi você ou foi ideia da cabeça da vovó? Da vovó. Imagina, eu não ia nem sugerir nada. Eu tenho certeza que ela sabia o melhor. E ela que olhou, ainda falei, ah, ainda tem um agravante. Eu uso mega hair pra novela. O Rico e Lázaro, a Edissa tem o cabelo grandão. Eu falei, vovó, eu tô cheia de cola na cabeça. Ela falou, não tem problema. E fez um penteado lindo. Caramba. Gente, a senhora é demais. E agora, nós vamos mostrar pra você de casa, pra minha plateia. Prestem atenção, vai passar aqui no telão, nas telas. Agora, minha plateia, todo mundo vai analisar o cabelo que ela fez. Em quanto tempo ela fez esse cabelo, Roberta? Em quanto tempo, vovó Maria? Eu não lembro direito. Quanto tempo a senhora levou pra fazer esse penteado? Ah, não sei. Eu estava conversando. É, foi tão bom que a gente nem percebeu. Mas foi pouco tempo. Foi... Eu estava conversando. Dez minutos? Ó, a minha produção está dizendo aqui. A minha produção está dizendo que ela levou dez minutos pra fazer esse cabelo. Não é possível. Não é possível que a senhora fez esse cabelo em dez minutos. E ainda conversando? É, ela fica conversando. É. Tá bom. Tempo passa, né? É. Mas dez minutos é muito pouco, vovó. Tempo feliz e passou. Então vamos ver. Deixa eu ver. Dá um close aqui agora. Gente, eu não tinha visto isso aqui. Fica assim. Olha ali. Olha isso. Ela fez um laço de cabelo. Eu falei que é de princesa. Não é possível. Ela fez um laço. Eu não manjo muito de cabelo. Mas, gente, em dez minutos, em dez minutos é muito pouco tempo pra fazer um cabelo desse. Não, incrível. Ela é maravilhosa de verdade. Roberta, pela sua experiência, você, obviamente, com o teu trabalho, bailarina, atriz, agora fazendo novela na Record, bombando, você já passou pelas mãos de muitos cabeleireiros nesse Brasil e fora do Brasil também. Sim, sim. Certo? Sim, certo. E eu preciso saber agora a sua opinião. O que você achou do trabalho da vovó Maria no seu cabelo? Foi o melhor profissional de cabelo que eu já conheci na minha vida. Que isso, vó! Que isso! Aos 87 anos, essa vovó que ama trabalhar, que não tira folga, acaba de ouvir isso da Roberta. Ela não ia falar isso se não fosse. Não, é verdade, é verdade. Agora está nas mãos da minha plateia. A Roberta gostou e agora é a minha plateia que vai decidir. Vocês também valem um voto, hein, gente? Quem gostou do trabalho, olhem bem, olhem bem o cabelo da Roberta. Quem gostou vai fazer muito barulho, quem não gostou não vai fazer barulho. Beleza? Então, plateia, quem gostou do trabalho da vovó Maria, a cabeleireira mais velha do Brasil, nos cabelos de Roberta Portela, faz muito barulho aí. Vovó! Ganhou tudo, vovó! Parabéns pelo seu trabalho, o seu trabalho é impecável. Eu estou muito feliz de ter a senhora aqui no palco. A senhora arrasou, mas agora eu quero contar um segredo para a senhora. A senhora promete que a senhora não briga comigo? Não. Então eu vou contar. Sabe por que a gente tirou a senhora lá de Curitiba? Sabe qual o verdadeiro motivo da gente ter trazido a senhora aqui para São Paulo? É. Porque aconteceu uma coisa com o seu salão. É? É. Por que que aconteceu no meu salão? Aconteceu, não aconteceu, Roberta? Aconteceu. Uma coisa que eu não sei se ela vai gostar. Aconteceu, aconteceu uma coisa. Vovó. Na verdade, vó. Oi? Nós destruímos o seu salão. Porque o seu salão, enquanto a senhora estava aqui em São Paulo, foi completamente reformado. A gente transformou o seu salão, vó. Está completamente mudado. O seu salão está lindo. Do jeito que sempre a senhora sonhou. Ele foi todo, todo remodelado. A senhora quer ver como é que ficou o seu salão? Quer ver? Dá pra ver? Dá pra ver. Terevizom tem tecnologia, dá pra ver daqui. A gente vê daqui o seu sarão. Era? Oxi. Aí é? É. Obrigado. Vamos assistir. Eu venho aqui, ó. Vem cá, Roberta. Vem cá. Ó. Vamos mostrar agora, então, pra ela, como ficou o novo salão. Enquanto ela estava aqui em São Paulo, olha o que a gente fez com o sarão. Dá uma olhada. Olha aí. Vamos ver. Dona Maria, eu tenho uma grande surpresa pra você. Dá só uma olhada no seu novo salão de beleza. Olha que lindo ficou, Dona Maria. Que bonito mesmo. É seu, é o teu salão novo. Olha só como era antes e como ficou depois da uniforme. Olha que lindo. Nossa, cheio de esporte e tudo. Aqui, ó, onde a senhora já é feliz trabalhando, vai ficar ainda mais, né? E com essa elegância toda. Gostou? Não é só aqui, não, que mudou. Dá uma olhada lá fora. Olha só. Banquinhos novos, um novo astral, paisagismo, dá uma vida pro ambiente, não é mesmo? E aqui também, olha cada detalhe fofo, lindinho, fofo, igual a senhora, vovó Maria. Parabéns, viu? Você merece. Agora eu quero que você conheça, e você também, Rodrigo Faro, a arquiteta, que bolou todas essas belezas aqui, a Kelly. Kelly, vem cá. Tudo bem, Kelly? Tudo bom. Beleza? Parabéns. Muito obrigada. Eu queria que você explicasse como é que você se inspirou pra trabalhar esse ambiente aqui da Dona Maria. A primeira delicadeza dela, né? A gente colocou mais cor nas paredes, colocou uma decoração oriental. A gente pensou também no mobiliário, que atendesse melhor a senhora. A gente acabou mantendo também no layout da forma que a senhora já tá acostumada. Assim também não muda muito a rotina, apesar de imaginar que agora vai ter muito mais cliente esse salão, hein? Tá gostando, Dona Maria? Olha que charme ficou, que delicadeza, né? Que lindo. O papel de parede também é novo, olha. Olha o seu revisteiro aqui também, que legal. Suas clientes vão poder ficar super confortáveis aqui nesse ambiente aqui, que ficou um charme com essa persiana nova. E olha essa poltrona aqui, esse sofá de espera. É feito de pallet, aquela madeira usada em depósitos, né? E o pessoal reaproveita agora pra fazer móveis. Tá super na moda, viu, Dona Maria? Olha aqui seu mobiliário novo de trabalho. Olha que beleza. Olha que cor charmosa. A senhora que já atendia bem suas clientes, olha, vai atender melhor ainda. Tudo no mais alto estilo, não é mesmo? Agora tem uma pessoa, Rodrigo Faro, que não poderia deixar de dar um recado pra Dona Maria, né, Bete? É você, Bete, que é dar um recado do coração, viu? Oi, Dona Maria. É uma pessoa especial pra mim, ela é inteligente, trabalhadeira, uma sabedoria. Eu amo ela, eu vou muito a ela. Rodrigo Faro, eu sei que a Dona Maria tá adorando, você também, mas tem mais gente que ainda não viu, eles estão aqui, ó, super curiosos. Posso chamar a surpresa? Claro. É pros seus clientes também, Dona Maria, quer ver? Pessoal, tá todo mundo aí? Olha os clientes da vovó. Então, vamos lá, o salão também é de vocês. Olha aí, ó. Ai, que bonitinha. Todas as clientes da vovó Maria. Olha lá. Ó, eu já ouvi de tudo aqui, que tá um luxo, que tá lindo, né? O que que você achou? Maravilhoso. Maravilhoso. Que mais? E a senhora gostou do que aqui? Gostei de tudo. Tudo, né? Tudo. Tá tudo registrado aqui, né? Pra sempre, tá certo. Olha, tem até cartaz, Rodrigão. Muito bem. Bom, gente, a Dona Maria merece isso tudo que aconteceu com ela hoje? Merece isso e muito mais. Dona Maria, que Deus conserve a senhora com essa saúde, com essa sabedoria, trabalhando sempre e, principalmente, ensinando as pessoas o que é esperança e o que é amor. Uma salva de palmas pra Dona Maria, gente. O Dego Faro, a gente se despede aqui de Curitiba, esperando ansiosamente a volta da Dona Maria, porque as clientes estão aqui esperando. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.